Hoje é dia de eu passar roupa. Olha quanta roupa pessoal tem pra mim passar. Hoje o negócio aqui tá feio, hein? E ainda tem mais roupa pra lavar. Tô lavando mais roupa. Não tá passada, você vai passar agora. É, todas essas roupas eu lavei. Agora eu vou passar. E tem mais roupa que eu tô pondo na máquina pra passar. É muita roupa. Aqui em casa é sete pessoas. Tudo grande. Então, suja a roupa pra danar. Esse é o meu dia hoje. Um dia de sábado. Nós vamos mostrar também. Eu vou passando um pouco dessas roupas. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu terminar. Já passei esse bocado aí. Agora ainda tô passando, né? Vai o dia inteiro passando, passando. Aí quando eu passar tudo, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Roupa, muita roupa. Pessoal, comenta aqui embaixo se vocês gostam de passar roupa. Eu gosto. Acho interessante. Por enquanto, né, gente? Que eu só passo algumas roupas. Quero ver quando eu passar um monte de roupa. Ainda tem bastante, gente. Isso aqui é só um pouquinho, né? Ó, pessoal. Vou deixar de gravar agora. Porque a minha neta vai passar creme no cabelo. E aí depois a gente mostra mais pra vocês, tá ok? Ai, pessoal. Já tá quase dando três horas. Eu tô aqui ainda. É duas e doze. Eu tô aqui passando. Você começou umas nove horas, né? É. A vovô começou umas nove horas. A gente já é duas e doze. Não tá perto de acabar não, pessoal. É muita coisa ainda. É, a vovô até pôs uma musiquinha ali do lado, né? É, pôs uma musiquinha ali pra... Pra animar. Passando e lavando, né? É, tá lavando lá um pouco ali. A vovô tá passando aqui. Enquanto já tá secando outras ali no varal. Tá, pôs no varal e a máquina tá cheia. Pois é, gente. Bastante coisa. Então depois nós mostra. Vai ficar muito grande. É, gente. Muito grande. Se for ficar gravando aqui, vai ficar... Vamos mostrar pra vocês depois, tá o quê? Exato. Pessoal, aqui está a roupa que eu passei. Até agora eu tô passando, mas agora eu vou parar. Não. Dá um tempo, né? É, agora eu vou parar porque não acaba mesmo. Então, chega. Olha o tanto de roupa que eu passei. Já é que hora que é essa? Agora é... Quatro e oito, gente. Então, quatro e oito. Mas não acabei ainda. Então, eu vou deixar por aqui. Tô cansada. Agora eu vou descansar, tomar banho. Vou descansar, pessoal. É, gente. Foi muito tempo, né? Aqui fora, passando roupa. Aqui a babu até separou, né? Foi roupa. Aqui são a da minha mãe. É, a minha sua mãe. Aqui são de meu e da Júlia. Aqui é do meu outro irmão, Felipe. Ali é do Léo. E essas aqui são roupas de cama. Roupas de cama. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o meu sábado. Espero que vocês gostem do meu serviço. Me dê like, por favor. Se inscreva no meu canal. Uma boa tarde de sábado pra vocês. Muita paz. E muito amor. Eu sou Deus. Tchau. Beijão, pessoal.